Olá queridos alunos, estou de volta com vocês com mais uma videoaula da nossa disciplina de matemática e é sempre um prazer ter a sua companhia em todas as videoaulas e quero chamar a sua atenção para que você possa assistir essa aula com vontade de aprender, prestar atenção no que está sendo explicado para que você possa desenvolver seu conhecimento com mais qualidade, tá? Sejam todos bem-vindos e antes de tratar do nosso tema, quero lembrá-los como sempre eu faço em todas as videoaulas que vocês já estão cansados de ouvir e eu vou continuar a cobrar de vocês as atividades bem feita e no capricho, tá? As atividades você encaminha para o 99251 2247 e lembrando que essa atividade ela irá possibilitar a nossa atribuição de frequência para a aula que você assistiu, né? Que é necessário que você tenha frequência e também a sua participação por ter realizado as atividades, tá? Vamos ao tema de hoje? Hoje em matemática, nosso módulo 3, o nosso tema é polígonos parte 4, né? Então, nosso tema polígonos parte 4 que é uma sequência que nós já estamos trabalhando há algumas aulas, né? Então, nessa aula de hoje nós iremos fazer as correções das atividades que foram solicitadas na aula anterior, estão lembrados? Nós pedimos a página 258 258 não, perdão, 158, 159, 160 e 161, seu módulo 3, lembram? Então, fizeram, encaminharam para a escola? Agora é o momento de fazermos essas correções. Aí nós temos, então, para começar a correção, a primeira questão. Com uma régua, desenhe o polígono obtido ao contornar o objeto sobre a folha na posição indicada. Depois, escreva o nome desse polígono. Olha aí, né? Nós temos aí, né? Nessa folha e é para você observar, né? E você, com a régua, você vai fazer o desenho, né? Que foi obtido. Então, através do desenho, nós temos qual a resposta? Nós temos um triângulo, não é isso? A resposta é um triângulo. Agora, continuando. Nessa outra figura aí, que figura que representa aí o polígono é essa? Qual que seria o polígono? Nós temos aí um quadrilátero ou um retângulo ou até mesmo um quadrado, como é chamado. E, por último, nós temos aqui um octógono. Quantos lados tem um octógono? Vocês estão lembrados? Nós temos um octógono, se você contar os lados, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, conforme eu trouxe para vocês naquela outra aula, aquela lista, né? Dos polígonos, nós observamos que os octógonos, né? Tem oito lados. Então, essas são as respostas. Observe duas composições usando três peças do Tangram. Tangram é um quebra-cabeça chinês, né? Olha aí para você ver as peças do Tangram. Cada uma dessa montagem aí foi utilizada, né? Cores e formas diferentes. Estão lembrados? O tipo da montagem tem formas diferentes. Agora, destaque as peças do Tangram da página 19 no material complementar lá no finalzinho do seu livro e componha um Tangram, né? Então, nós vamos ter aqui um triângulo usando três peças, né? Nós vamos utilizar, então, esse formato do Tangram, né? Essa quebra-cabeça, pegar três peças para compor um triângulo. Então, tem sugestão de resposta para vocês. Às vezes, vocês fazem com peças diferentes. Aí, tem duas sugestões de resposta. Tem essa primeira e a segunda. Triângulo usando quatro peças. Olha, duas sugestões para vocês também, tá? Pode ser diferente? Não tem problema. Para você compor, e eu trouxe duas. Vocês podem compor da forma que vocês quiserem, desde que obedeça a quantidade de peças que está sendo solicitado, tá? quadrilátero usando três peças. Olha só, o quadrilátero. Tem quatro lados, não tem? Mas foi utilizado apenas a três peças. Tem dois modelos para vocês? Nós temos também, agora, um quadrilátero usando quatro peças. Olha aí para vocês verem. Cada um desses dois exemplos que eu trouxe está utilizando quatro peças, formatos, aí, diversificado um da outra, não é mesmo? Com uma régua, mexe os lados dos polígonos. Depois, determine o perímetro de cada um deles. Olha só, nós temos aí esses polígonos, né? Aliás, esses especificamente, daqui a pouco vai ter mais. Você vai fazer a medida com a régua do perímetro aí no seu livro e determinar quanto está medindo em milímetros os perímetros de cada lado. Então, nós temos o perímetro aí desse lado, 30 milímetros, nós temos 40 milímetros e nós temos 35 milímetros. E agora, nós vamos somar para ter o resultado total. 30 mais 40 mais 35 é um resultado de 105. O próximo, nós vamos medir o perímetro também e determinar o total. Desse lado inicial, nós temos 25 milímetros, na sequência 35, logo abaixo 30 e à direita, por último, 20. Então, nós vamos somar 25, 35, 30 mais 20, que é igual a 110. Ok? Se você pegar a sua régua e fazer a medição, né? Da forma que foi solicitada do lado da figura, você vai ter a mesma metragem, né? A mesma forma que você está vendo a resposta, é o que a régua de sua vai usar também no desenho. O triângulo tem o que em milímetros? O triângulo tem 105 milímetros de perímetro, que é a primeira figura, né? O quadrilátero tem, que é a segunda figura em amarelo, quantos milímetros? Tem 110 milímetros de perímetro, ou seja, de lado, somando todos os lados. O quadrado A tem 8 centímetros de perímetro e a figura B é composta por duas figuras conguentes à figura A, ou seja, repetindo, né? Conguente igual. Então, a letra A e a letra B. Qual que é o perímetro da figura B? Olha só, nós vamos pegar 2, mais 2 e mais 2, que são três lados da figura, né? Que é a parte de baixo, a esquerda e a cima. E depois nós vamos somar com a outra parte que foi colocada junto. Mais 2, mais 2 e mais 2 novamente. E nós vamos ter um total de 12, ok? Então, nós somamos a quantidade de lado 2, com mais 2 e mais 2, depois 2, mais 2 e mais 2. Lembrando que a parte que está formando o retângulo, 2 por 2 tem 4, né? Então, o total 12. Então, o perímetro da figura B é 12 centímetros. Determine as medidas desconhecidas nos polígonos a seguir de acordo com o perímetro dado, sabendo que o polígono da direita é um retângulo. Então, nós vamos saber que da direita é um retângulo, 18 centímetros. E a figura que está na esquerda é 19 centímetros, né? Então, vamos ver? Olha aí, nós vamos ter, começando pela esquerda, 3 centímetros. E nós vamos para a direita, 3 centímetros. 6 centímetros, você vai fazer essa medida com a sua régua, né? E 6 centímetros, olha só. Então, nós determinamos, né? O que estava ali faltando. E se você quer saber o total, você vai somar a quantidade e você vai ter o perímetro, a quantidade de centímetros que foi colocado e você tem o perímetro de cada uma das figuras, tá? Responda aí no seu livro. Olhando esses triângulos, olhando o seu livro, né? Que está maior, qual que é o que tem o maior perímetro, né? Os maiores lados. Meça os lados dos triângulos com uma régua e calcule o perímetro de cada um deles. Agora é hora de medir, né? No A, o A nós temos 5 mais 5 mais 5, 15 centímetros. Nós temos o B, 3 mais 6 mais 6, 15 centímetros. E no C, 4 mais 5 mais 6, também 15 centímetros. Então, observamos que qual deles tem o maior centímetro? Nenhum é maior do que o outro, né? De perímetro, se você for somar em centímetros. Todos eles têm o mesmo perímetro, a mesma quantidade, 15 centímetros. Nós, então, finalizamos mais uma correção de videoaula, né? Da nossa disciplina de matemática. Agradeço a você pela companhia. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.